Música Convidamos o diretor de inovação 2 da FINEP, Vitor Odorsic. Convidamos também para a mesa a professora do programa de pós-graduação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Helena Lastres. E o professor titular do Departamento de Ciência e Política de Tecnologia do Instituto de Geossciências da Universidade de Campinas, a Unicamp, professor Sérgio Salles Filho. Com a palavra, o senhor Vitor Odorsic. Eu estava dizendo que o café foi rápido, não foi por minha culpa, não. Foi por culpa do Aragão. Mas é um prazer gerenciar essa mesa com duas pessoas ilustres, que é a Helena Lastres e o Sérgio Salles. E, de imediato, para a gente não ter mais atraso, eu passo a palavra para a Helena, que é do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu agradeço os organizadores o convite. Por favor, fiquem à vontade. O convite para participar desse seminário, especialmente em nome do Vitor, da Adriana, do Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar, em nome dessa rede SIST, de Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais, que usamos exatamente esse conceito de sistema, de inovação, que foi falado aqui na sessão mais tarde, essa rede que reúne pesquisadores em diferentes estados brasileiros, e que celebra 20 anos, esse ano, cunhamos um conceito, que talvez os senhores conheçam, de arranjos de sistemas produtivos locais, mais conhecido como APL. No conjunto de... Só uma questão técnica. Quantos minutos, meu coordenador? Me avisa, faltando uns cinco minutos. Nesse trabalho intenso de 20 anos, e também muito prazeroso, trabalhar com colegas de 22 estados brasileiros, nós somos mais de 200 professores, doutores, pesquisadores e outros, fazendo pesquisa com esse enfoque, várias rodadas de avaliação de política nós fizemos. E eu trouxe aqui, para discutir com vocês, cinco questões mais que eu selecionei sobre os resultados dessa avaliação de política que nós fizemos no Brasil, e também com nossos parceiros na América Latina. Nós temos uma rede global, que agora, inclusive, o secretariado-geral está com o Cassiolato, aqui no Instituto de Economia da UFRJ também, e uma rede latino-americana. A Globelix é a rede global, e temos a Lalix, que é a da América Latina. Então, os resultados são de algumas rodadas de trabalho feitas nessa dimensão, e também, em um dos esforços que tivemos, de comparar os países dos BRICS. Bom, em primeiro lugar, nossas avaliações nos mostram que, apesar de um conhecimento muito amplo que eu localizaria ali no final dos anos 70, mas, principalmente, no início dos 80, sobre o entendimento de inovação, como já foi falado hoje aqui de manhã, um processo cumulativo, contextualizado e sistêmico, onde as articulações são fundamentais, as nossas análises mostram que grande parte dos modelos de políticas adotados estão ainda muito longe de absorver esse conhecimento tão importante que foi gerado no mundo inteiro sobre o que é inovação e o que devem ser suas políticas. Em primeiro lugar, e nós já falamos hoje aqui pela manhã sobre isso, a confusão entre invenção e inovação, e aí eu gostaria de deixar um destaque, mesmo o manual de Oslo fala na implementação, não está falando no mercado, está falando em pôr em uso uma nova ideia, uma invenção. Pode ser, como foi frisado várias vezes também aqui hoje, num setor público, como a saúde, a educação, a marinha, enfim. Mas a grande distinção entre uma invenção, e aí tem uma literatura enorme que discute quanto tempo demora uma invenção a ser utilizada produtivamente, a ser posta em prática, umas que são mais rápidas, outras que são bem mais longas, e outras que nunca chegam a ser realmente utilizadas. Mas temos também um viés muito frequente entre, quando falamos em inovação, e aí nós fizemos várias pesquisas de campo ao longo desses 20 anos, as pessoas sempre acham que não inovam, porque acham que inovação é coisa na fronteira do conhecimento, é ligada só àquelas transformações radicais, e esquecem, inclusive, do papel enorme das inovações incrementais. Eu me lembro que, quando eu fiz mestrado, nos anos 70, nós usávamos o computador digitando cartõezinhos que eram perfurados, então, numa máquina que as pessoas entravam dentro para copiar, e que, hoje em dia, tem uma capacidade muito maior, essas pequenas coisas que nós trazemos conosco, do que as máquinas de antigamente. Então, foram fundamentais aquelas inovações radicais. Mas, enfim, também uma confusão entre conhecimento e informação. Informação é transferível, facilmente transferível, mas você precisa ter muito conhecimento para decodificar aquela informação. Se tiver aqui um livro fantástico sobre nanotecnologia em chinês, para mim não vai ser de nenhuma utilidade. Se for alguma coisa sobre política de ciência, tecnologia, inovação em inglês, que é uma língua que eu consigo decodificar minimamente em um assunto que, enfim, eu tenho, me formei, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho pós-doutorado nessa história, aí a minha capacidade de decodificar aquela informação amplia muito mais. Bom, também uma confusão entre transferência e aquisição de tecnologia, entre tecnologia e equipamento, uma coisa é modernização tecnológica, outra coisa é desenvolvimento tecnológico. E também a questão da importação de tecnologia como uma forma fácil e rápida de emparelhar com os outros países ou até de saltar na frente deles. Outra questão diz respeito à dissociação da inovação da promoção do desenvolvimento social, territorial e outros. Essa fragmentação, na verdade, das inseparáveis dimensões do desenvolvimento, que é econômico, social, político, institucional, ambiental, o que mais quiser colocar nesse conjunto. Bom, de qualquer maneira, eu vou focar aqui, dado o tempo, no ponto que eu selecionei, que diz respeito à aquisição de conhecimento, equipamento e tecnologia, que tem um debate enorme na literatura há anos, que chega à seguinte conclusão, e isso desde os anos 1970, que jamais essa importação pode substituir a necessidade de você fomentar a capacidade, criar e fomentar a capacidade de fortalecer as capacitações nacionais, até para ter condições de saber o que você vai importar, como você vai importar e como você vai assimilar-se a essa sua intenção. Então, importação de tecnologia não é contrária ao esforço de mobilizar capacitações localmente. E, aqui na América Latina, então, desde os anos 1970, que a gente tem, até antes, eu acho que com o Prébis, no final dos anos 1950, com o Celso Furtado, o Raul Prébis, o Celso Furtado, tem sido muito escutado, eu trouxe uma citação da Conceição Tavares, de 1972, que ela fala. Além do mais, a gente tem que se dar conta que as tecnologias que são importadas, elas refletem o contexto de onde elas foram geradas, os desafios, as oportunidades daquele contexto. Nós temos outros desafios, nós temos outras oportunidades. E o problema maior que era em pauta essa discussão é porque as tecnologias importadas dos países mais avançados e, em geral, eram poupadoras de trabalho, o que, no nosso caso, a gente precisava usar mais intensamente e qualificar mais os nossos trabalhadores. Bom, o próprio Chris Freeman, que eu tive a honra de ser orientada por ele, no meu doutorado, e é um dos papas da inovação, reconhecido como tal, ele falou várias vezes, eu tenho aqui uma citação dele de 1982, dizendo, olha, a indiscriminada importação de tecnologias desenvolvidas para contextos diferentes daqueles onde elas foram geradas, ele está usando aqui a palavra mercados, pode ter impactos desastrosos em termos de emprego e outros efeitos nefastos nos países mais pobres. Bom, então, é uma questão que eu gostaria de deixar em destaque, porque, nesse não entendimento do que a gente hoje sabe sobre inovação, ainda foi muito encontrada a crítica, nas entrevistas que nós fizemos, sobre os efeitos negativos de importações de processos, tecnologias inadequadas às condições brasileiras. E, óbvio que foi, muitas vezes, assinalado, que a literatura também aponta, essa armadilha de aumentar as nossas dependências, as distorções na nossa economia e as exclusões de atores, regiões e atividades por conta disso. Uma outra questão também da maior importância é que, para você ter acesso ao conhecimento, a dimensão tácita, o acesso ao conhecimento tácito é fundamental. E esse você só tem quando você põe a mão na massa, quando você opera, quando você implementa. E este, eu acho que é o verbo-chave quando a gente fala em inovação. Então, a capacidade de gerar e internalizar novos conhecimentos depende diretamente dessa capacidade sua de adquirir não só formas de decodificar os conhecimentos codificáveis, mas também os conhecimentos tácitos. Em segundo lugar, eu gostaria de convidá-los para me acompanharem numa reflexão. Eu estou voltando. Semana passada, eu estava numa reunião em Lima, no Peru, convocada pela OIT, América Latina, para discutir exatamente impactos de políticas de inovação na região, olhando sobre a forma, os impactos, maiormente, o prisma do emprego. E foi muito interessante, porque eu ouvi aqueles países todos falarem e falavam assim, o filme é muito parecido. Então, também o projeto foca numa das coisas que nós fizemos desde o início na Rede SISCH, que hoje foi mencionado na palestra anterior, a importância de você ouvir os beneficiários, a narrativa dos beneficiários. O professor Kuros mencionou essa questão. Bom, então, os beneficiários reclamam, em primeiro lugar, da falta de coordenação, da falta de continuidade e da aderência das políticas de inovação e de produção com um plano maior, mais amplo, de desenvolvimento nacional. E identificam uma série de problemas que derivam exatamente dessa falha de ancorar essas iniciativas de apoio à inovação nesse projeto maior de desenvolvimento, que consiga dar coerência e sustentar os apoios à inovação. Bom, eu ouvi de um colega do Uruguai reclamar, por exemplo, que eles apoiavam startups, com esses programas de apoio à capital semente, mas que depois a empresa era vendida, e que era aquele misto de metade do país, celebrava como sucesso, porque a empresa foi vendida, em geral, para grupos transnacionais, e outra metade achava que aquilo era um insucesso, porque, muitas vezes, a empresa, atendendo à lógica, à sua lógica do seu grupo matriz, fechava a empresa local e até, enfim, parava de produzir o pouco que já tinha sido produzido. Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar bem. Eu passei os últimos nove anos, até o ano passado, no BNDES, e vi vários casos desses, e participei de várias, no BNDES, o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, vi vários casos desses. Eu acho que a gente tem realmente que parar para pensar. E também gostaria de chamar a atenção, para os que não sabem, que aponta-se que, no Brasil, desde o final dos anos 80, desde os anos 80, que a gente não faz o que... Eu olho aqui para a plateia, vejo o Joel, vejo o Luiz Martins, vejo várias pessoas que eu conheci da época. Eu sempre trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, até que me aposentei. Enfim, minha carreira inteira em política e planejamento. E nós conhecíamos, na época era CNPq, não existia o Ministério da Ciência e Tecnologia ainda. E nós, várias rodadas de trabalho em torno do PND, do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, do nosso PBDCT, e fazíamos reuniões não só na área de Ciência e Tecnologia, mas com o BNDES, com o Ministério do Desenvolvimento, com os outros ministérios. Então, a gente realmente já teve um passado que olhava, que ancorava, que fazia essas políticas de uma maneira bastante diferente do que hoje elas são criticadas, como fragmentadas, sem capacidade de angariar, inclusive, continuidade. Bom, eu gostaria de chamar também a atenção para o ponto 3, que a gente hoje falou, bordeou o assunto, mas não falou, e eu acho que é o tema mais importante, desafiador, que a gente não pode ignorar quando fala em produção e inovação, que é essa crescente financiarização. Nós falamos algumas coisas hoje, já pela manhã, sobre isso, mas que impacta não só a estrutura produtiva e inovativa, mas toda a economia. Para falar uma coisinha só, num país com as mais altas taxas de juros, a gente vê há anos as empresas se venderem para aplicar no mercado financeiro, o retorno. Todo mundo sabe o que é isso. A lógica financeira é contrária ao risco, é contrária ao longo prazo. Os impactos dessa lógica são particularmente perversos, desafiadores, em setores que geram conhecimento, formam recursos humanos e fazem pesquisa e desenvolvimento. A tal da P&D, R&D, como foi falado tanto hoje aqui de manhã. Enfim, é muito complexo. O que as empresas hoje também já estão transformando sua forma de atuar nessa reunião da OIT, foi mencionado o caso dos trabalhadores, que antes tinham dono da empresa para negociar, para encontrar, para fazer greve, e agora você não sabe mais com quem você está falando. São fundos de investimento que você não tem mais sequer essa possibilidade de intermediação. Mas, enfim, tem também uma literatura nascente, mas muito importante, mostrando não só como é que isso impacta as empresas, mas como isso contribui para o que aqui na América Latina a gente chama de precarização das condições de trabalho, as competitividades espúrias. O Luciano Coutinho, há anos, chamou de industrialização regressiva, uma série de outras consequências, mas que eu queria chamar a atenção principalmente para a erosão do papel político e econômico dos governos e das agências que apoiam o desenvolvimento produtivo e inovativo. Muito sério. Em quarto lugar, eu... Ah, desculpe, eu tinha... Eu não passei essa lâmina para vocês. Mil, mil, perdões, falei sobre ela e não passei para vocês. Em quarto lugar, eu queria chamar a atenção para a descontextualização. É muito importante a gente conhecer as ideias dos outros, as políticas dos outros, mas isso tem que ampliar a nossa visão, não pode nos fechar, bloquear o nosso conhecimento a isso. E é lógico que a produção, a capacidade de produzir, a capacidade de inovar, que estão associadas, de um determinado país, de uma região, reflete condições históricas, territoriais, políticas, econômicas, socioculturais, e ambientais, daquele determinado espaço. E que temos diferentes contextos, tem diferentes formas de gerar, assimilar, usar. Usar é a palavra-chave, esses conhecimentos, e acumular conhecimentos. E que também precisam de políticas completamente adaptadas, adequadas a cada caso. Tem várias citações que eu podia trazer, eu trouxe uma minha, do Caciolato, que fala exatamente isso. Quando a gente fala em contextualização de políticas, não só de políticas, mas de molduras, de estruturas analíticas e de política, molduras de avaliação, de pensamento mesmo, de avaliação e de formulação de política, a gente, se está pensando em um país como o Brasil, ou qualquer outro, a gente tem que olhar as necessidades do desenvolvimento daquele país, daquele território. E, no caso do Brasil, nas suas diferentes escalas. A gente não pode olhar como se fosse uma coisa única. A diversidade brasileira, as oportunidades e também os desafios são, todos sabemos, nas diferentes dimensões. E aí, um ponto crucial, que tem gente falando também há anos, é que as políticas de inovação podem e devem contribuir para reduzir as desigualdades regionais e sociais. Tem aí uma lista de citações, depois, no final, eu tenho... Desculpem, eu estou em um outro slide com vocês. Eu vou voltar. Esse aqui é muito importante, porque a gente está falando o seguinte, nessa necessidade de contextualizar... Eu estava aqui. Pulamos um pouquinho. Nessa necessidade de contextualizar, a gente tem que ficar alerta que tem uma série de conceitos, e hoje a gente falou sobre alguns deles, que promovem o que a gente chama de exclusão invisível. Por exemplo, eles... Conceitos, metodologias e instrumentos que, na verdade, eles têm por trás um conjunto de decisões que são, na verdade, políticas. Quando eu falo que vou olhar P&D, pesquisa de desenvolvimento, em inglês, R&D, nós já falamos hoje aqui, quem é que faz P&D no mundo, ou no Brasil? Só um conjunto de grandes empresas. Se você está usando patentes como indicador, de novo, quem é que... A gente viu hoje quadros mostrando quantas empresas, acredito que aquilo era o cenário europeu, fazem P&D. E, se a gente for olhar quantas fazem patente, é outra. Então, cuidado. Quando a gente olha esses instrumentos, ou quando a gente... esses elementos, ou quando a gente faz... usamos incentivos fiscais, ou mesmo alguns modelos de crédito à inovação, a gente está excluindo, por definição, uma série de atores da possibilidade de terem o apoio desses programas. Por definição, a gente está olhando só os mais estruturados, os mais desenvolvidos, os grandes, as multinacionais, e estamos deixando, talvez, de olhar os atores que não teriam outras formas de apoio, se não do governo brasileiro, para serem apoiados. A contextualização, então, coloca a necessidade, nós já estamos aqui, nesse item 2, de reconhecer, aceitar o reconhecimento que ela deve e pode contribuir para reduzir as desigualdades, uma literatura enorme, aí são só alguns, e aí eu queria não deixar de lembrar que, nesses projetos, que, aliás, a FINEP tem uma experiência muito importante, apoiando inovações sociais, etc., adquiriu uma experiência, um conhecimento da maior importância, e aí, nesses casos, estão sinalizações extremamente estratégicas sobre novas formas sustentáveis de apoiar o desenvolvimento. Mas, quando falamos em contextualizar também, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque eu acho que, na América Latina, nós desenvolvemos um conhecimento ímpar no mundo sobre a necessidade de entender a microeconomia, o que acontece nas empresas, na estrutura produtiva, mas também sem ignorar que aquilo está inserido em um país maior e em um cenário geopolítico mais amplo. E aqui, na América Latina, o Amilcar Herrera, desde 1975, falava da força das políticas implícitas. Olha, se você tem uma taxa de juros desse tamanho, convencer uma empresa a pegar emprestado, pensar no longo prazo, no risco, é difícil. E isso nós vemos exemplos, e não é só no Brasil, mas, na América Latina, nós desenvolvemos esse conhecimento enorme que o Jorge Katz, que é um dos autores que eu cito aí, diz que a teoria econômica ainda não conseguiu absorver. E eu acho que isso se torna, cada vez com a financiarização, mais importante nós entendermos as influências do quadro macroeconômico com a política de desenvolvimento produtivo e, principalmente, inovativo. O Luciano Coutinho escreveu há anos sobre os regimes macroeconômicos perversos, os malignos e os benignos, comparando países que, em situações diferentes, tiveram sucesso e outros não. O Fábio Herber, e eu aproveito para homenagear toda a FINEP, meus colegas da FINEP, e também do BNDES, falava das diferentes convenções de desenvolvimento. Mesmo com o programa X, ele via as forças diferentes, de entendimentos diferentes, de convenções diferentes, que transformavam aquilo e barravam algumas coisas e deixavam passar hoje. Outras. Eu fui avisada que o meu tempo são cinco minutos. Cinco minutos. Então, eu vou pedir desculpas, vou deixar a reflexão, vou falar rapidamente do quinto. Esse eu não posso deixar de falar, porque, se a gente está falando em descontextualização, tem muita gente, inclusive, alertando para o grande desafio de alienação da teoria econômica, porque ignorar a história e a geografia faz um nível de abstração muito complicado. E aí eu tenho uma citação do Schumpeter, que é o pai, o grande pai da inovação, o Joseph Schumpeter, que foi repetida pelos outros que criaram o conceito de sistema de inovação, o Freeman e o Lundvall, que eles alertavam sobre isso. E tem gente séria, preocupada com o que está acontecendo com a nossa teoria, que se recusa a baixar no território, no espaço, e reconhecer as grandes oportunidades e também os sérios desafios que os diferentes territórios apresentam. Em quinto lugar, eu chamaria atenção para essa ideia de que é óbvio que a produção e a inovação não se limitam apenas ao desenvolvimento econômico, ao mercado, mas há uma série de atividades, de organizações, de setores, de regiões. E tem muitos alertas na literatura sobre a importância de termos cuidado com essas definições estreitas, que, na verdade, não enxergam a grande parte do que nós somos, e coloca só a possibilidade de apoiar um conjunto de atores que, de novo, talvez não seja aquele que mais precisa de um apoio público à ciência, tecnologia e inovação. Chamando a atenção para o que os resultados das nossas pesquisas mostraram com os serviços públicos, em particular, saúde. como é que houve uma série de possíveis desenvolvimentos, hoje até que foram citados, mas aqui no Brasil, porque se associou a política de compra pública com uma certa continuidade e o apoio. Também temos alguns casos, eu não vou poder falar, em educação, mas é importante nós frisar que, se você não conseguir entender o contexto maior onde estamos vivendo, além da questão inicial, o que é inovação, o que é um instrumento maior para o desenvolvimento, você vai deixar uma série de atividades, como se chama nos textos, below the radar, fora do alcance do radar. Lógico, o radar não é o nosso. Na rede CIS, a gente costuma dizer que conceitos, metodologias, modelos, são como instrumentos, os conceitos são óculos, que te ajudam a enxergar melhor o que você quer ver. Então, nós temos que ter muito cuidado com o óculos que a gente usa, senão a gente vai ver coisas muito distorcidas e vai achar isso aqui no Brasil, mas lá fora no mundo também, nos anos, se não me engano, no início dos 2000, teve a onda dos paradoxos, todo mundo falando dos paradoxos, a gente investe, tem pesquisa de ponta, científica, tecnológica, mas o setor produtivo, aqui no Brasil, isso é muito óbvio, as coisas não se, podiam se encaixar muito melhor. E a minha proposta com vocês, para as conclusões que eu já estou me encaminhando, é usar esses desafios, esses espaços ainda não ocupados como grandes oportunidades para avanço. É por aí que eu acho que podemos avançar e até conseguir o que se falou tanto na mesa de abertura hoje, indicadores sociais, apoio social, maior reconhecimento, porque fica difícil para a sociedade brasileira compreender melhor o que, de fato, ciência e tecnologia podem contribuir para o nosso desenvolvimento, não uma parte dele, mas o nosso desenvolvimento como um todo. Bom, aí eu tenho uma série de propostas, aqueles que tiverem interesse, quiserem discutir, por favor, no final eu tenho o meu e-mail, mas eu queria salientar que eu considero que as políticas de avaliação são exatamente por onde nós podemos mudar, porque nós podemos passar aqui anos conversando sobre as mesmas coisas e todos concordarmos, e nada vai mudar, mas se na política de avaliação essas questões foram colocadas, aí a coisa muda. Tem uma questão fundamental que nós ainda temos que superar. O foco dessas políticas de avaliação, em geral, elas são pensadas de novo, os mais desenvolvidos, grupos de agentes, atividades, territórios do mundo inteiro, uma questão que está ganhando ênfase cada vez maior é que elas se centram muito mais na questão do desembolso e nos requisitos de sustentabilidade financeira do que propriamente no impacto sobre o desenvolvimento do país, do território, do espaço, objeto do... E, muitas vezes, ignora de todo. E aí eu vou falar um exemplo de um caso que nós tivemos. As entrevistas mostraram que, melhor ou pior entendimento que aquele ator tem sobre o que é inovação e como é que ele pode usar o crédito ou o apoio financeiro não reembolsável que ele conseguiu, ele ou ela, no final, a agência entrevistada dizia pouco importa, porque eu só posso apoiar este tipo de atores e nessas condições. Então, vai para o ralo todo um conteúdo programático do que se pensa para aquilo. é muito importante nós alertarmos para essa questão que, de novo, tem a ver com o avanço da lógica financeira. E, finalmente, já só tenho duas lâminas as minhas conclusões. Uma mais geral, que eu até já mencionei. Nós temos uma oportunidade imensa de avançar, de melhorar, de aperfeiçoar nossas políticas de inovação. Eu acho que o Brasil, nós temos um conhecimento acumulado, muito bom, e alguns desses desafios, eu acho que servem como abrindo novas avenidas para o futuro. O papel da academia é muito importante. Nós estudamos APLs desde a era espacial até o artesanato indígena. Teve um tempo que a rede CIS focava em cultura. E tem vários eventos nesse país que duram, como o Carnaval no Rio de Janeiro, mas tem vários no país inteiro que duram poucos meses, também sou economista, mas tem um impacto, empregam e geram renda o ano inteiro. Então, nós não podemos deixar isso de fora. Então, uma riqueza de inovações, e eu não estou falando de atividades tradicionais, não. Eu estou falando que esses eventos mobilizam tecnologias de fronteira também. Nós fizemos, não só no Brasil, mas em comparação com os países BRICS, imagina, o caso de arranjos produtivos locais de saúde pública. Foi maravilhoso, com a China, com a Índia, com a África do Sul, enfim, a comparação no Brasil e revelando uma série de casos. E tem uma coisa aí fundamental. se você não enxerga, não entra na agenda de apoio. Então, quebrar a invisibilidade da importância, da dinâmica desses casos é fundamental. E vários deles, mais uma vez, sinalizam oportunidades futuras de desenvolvimento sustentável, inclusivo e sustentável, maravilhosas, que dá para nós aproveitar pensando em um plano nacional, com visão de longo prazo, intensivo em conhecimento, etc., etc. Bom, aí é claro que a relevância da visão acadêmica, eu acho que estou falando em meu nome e também do meu colega Sérgio, é importante, mas eu, ele não, acho que ele é mais tradicionalmente acadêmico. Eu não, eu passei para a academia há algum tempo e agora eu voltei para a academia de novo. Mas essa junção de conhecimento teórico, conceitual, com prático, com operar a máquina que vários de vocês aqui reúnem é fundamental. E isso aumenta muito também a nossa responsabilidade. Olha a escolha do óculos. A gente não pode pegar o óculos do Vitor, deve ser ótimo para ele, não é para mim. E, se eu der o meu para ele, eu tenho certeza que ele vai ver muito pouca coisa. Isso tem que ficar muito claro. A gente tem que saber escolher os modelos de política, de avaliação e de política que a gente usa. E, finalmente, tem uma série de oportunidades e também uma necessidade urgente, então, de escolher esses conceitos, indicadores, modelos que reconheçam, não ignorem, não eliminem, não fiquem cegos a eles. as nossas potencialidades e as nossas capacitações nacionais e também locais, que não separem os indissociáveis, as indissociáveis dimensões do desenvolvimento. Não é só desenvolvimento econômico, tem que ser econômico, social, e o território é que faz essa ponte. Você, no território, você não separa o que é econômico, o que é político, institucional, o que é social. Isso é uma abstração. Na prática, na realidade, isso não existe. E aí, nós temos que superar as nossas invisibilidades, as nossas exclusões e cortar, diminuir as nossas vergonhosas desigualdades e não forçá-las e aumentá-las. Nós temos que ter essa responsabilidade. Aí, a ênfase também na capacidade de adquirir e usar todo tipo de conhecimento. formal e informal fazemos entrevista. Quais são os conhecimentos que fazem essa visão sistêmica da produção da matéria-prima à comercialização, aquilo acontecer? E aí, sugerimos políticas que não ignoram que aquilo é um todo, de repente, você vai desequilibrar se você fizer uma política só para uma parte, mas que usam, muitas vezes, conhecimentos formais e informais da maior qualidade, processos de transmissão, nós tentamos entender os chamados tradicionais, os científicos, e promover a sua integração e não descarte preconceitos de que alguns são melhores do que outros e que sejam, de fato, capazes de colocar em foco e promover o nosso desenvolvimento de forma coesa, sustentável, dentro de uma visão contextualizada e coletiva do desenvolvimento. A democratização, a participação, chamar para a participação a sociedade é vital. Eu tenho aí um conjunto de referências, mas gostaria, mais uma vez, de agradecer muito pelo convite e oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Meu muito obrigado. Certamente, obrigado, Helena, pelas palavras, apontou vários elementos que têm que ser pensados na construção de uma política de avaliação e, antes de manhã, para avaliar, a gente tem que saber o que vai fazer, que é a questão mais complicada. De imediato, eu passo a palavra ao Sérgio. Obrigado, Vitor, Helena. Em primeiro lugar, agradecer o convite para vir aqui à FINEP, à Academia Brasileira de Ciências. É um prazer. Eu tenho dois chapéus aqui, o chapéu do acadêmico da universidade e o chapéu também em FAPESP, que é uma agência de fomento do Estado de São Paulo, onde eu tenho estado responsável por desenvolver a política de avaliação, avaliação de impactos dos programas dessa agência. Amanhã, o professor Brito deverá vir aqui, seguramente vai trazer mais informações sobre isso. e eu preparei aqui uma apresentação em quatro pontos, vou tentar me ater nos 20 minutos aqui que me restam. Falar um pouco sobre as iniciativas. A minha fala, ela é um pouco diferente, ela acho que complementa a da Helena no sentido que eu vou apresentar avaliações. Avaliações feitas de políticas e de programas e os seus resultados. E essas avaliações foram feitas com diferentes metodologias. Nós, nos últimos 20 anos, temos feito muitas avaliações, não só na FAPESP, como fora também, em outros países, avaliando programas relativos à tecnologia e inovação. Eu trouxe aqui alguns casos apenas para mostrar e vou apresentar também algo da literatura internacional sobre avaliação. essas iniciativas no mundo, eu diria que hoje, em relação à avaliação de políticas em ciência, tecnologia e inovação, quatro temas são tendências. O primeiro deles é a ideia de começar a introduzir o ciclo completo. O que é o ciclo completo? O ciclo completo é você, desde o momento em que desenha a política, ou seja, antes de começar, já juntar indicadores, aquilo que se chama de linha de base, que serão necessários para você acompanhar se aquilo que você imaginou no desenho do programa e da política vai de fato ocorrer. Acompanhar isso ao longo da execução do programa e da política e depois, no final, avaliar resultados e não apenas resultados, mas o que vem depois dos resultados, que são os seus efeitos na sociedade ou os impactos. Uma segunda tendência é que isso seja feito de forma sistêmica, ou seja, tanto dentro de governo, das agências de fomento, etc., elas próprias fazendo avaliação, e isso é uma tendência no mundo, como também contratando avaliações fora, mas de forma sistêmica, de uma forma permanente. O terceiro ponto é aquilo que já se conhece desde a década de 80, principalmente no Reino Unido, Evidence-Based Policy, a ideia de que você precisa de evidências para redesenhar e redesenhar constantemente as políticas para saber o que elas estão gerando, mas que agora tomam outra dimensão, não só a quantitativa, mas também qualitativa, com busca de informação e dados primários e secundários, hoje com a imensidão de informação e o apoio das ferramentas de Big Data, seja para dados estruturados, seja para dados não estruturados, ganha uma importância muito grande. E o último tópico é ser multidimensional, que é um pouco o que a Helena estava falando até agora há pouco. Eu preciso identificar quais são os indicadores relevantes, do ponto de vista econômico, social, ambiental, tecnológico, científico, etc., ou seja, a visão multidimensional, porque o investimento em ciência, tecnológico e inovação, ele tem diversos tipos diferentes de efeitos sobre a sociedade, desde emprego, produtos no mercado, até mesmo educação, qualificação de mão de obra, proteção do meio ambiente e assim por diante. Então, esses quatro itens eu considero que são tendências internacionais e aqui eu trago um resumo de um projeto que foi feito por um grupo que é nosso parceiro de Manchester. Eles fizeram um projeto olhando 242 avaliações de políticas de ciência, tecnologia e inovação no mundo, isso já tem alguns anos. Essa visão gerou, aqui é um resumo, eu vou passar para cá porque fica mais fácil de eu apresentar. Esse projeto mostrou o seguinte, que as avaliações foram previstas e planejadas em 67% dos casos dessas 242 políticas, entretanto, só 47% delas tinham budget dedicado, ou seja, ainda se imagina que fazer avaliação não custa nada, você não precisa alocar recursos, mas precisa, é fundamental alocar recursos financeiros, recursos humanos para poder fazer avaliação porque ela não vai aparecer do nada. Aqui tem um pouco a ideia de multidimensionalidade, diferentes visões de stakeholders nessas avaliações. Avaliações que mediram o impacto tecnológico, o impacto científico, ambiental, social e econômico, em diferentes medidas, como a gente pode ver aqui, com diferentes stakeholders, só os participantes do programa ou além dos participantes do programa. O que a gente nota aqui é que, em geral, o impacto econômico seguido do impacto social e tecnológico é o que tem prevalecido nessas avaliações de políticas de CTI. E aqui, quem é que coordena, quem são os sponsors disso, em geral, é a própria é o próprio policymaker, é a organização que está, de governo em geral, que está promovendo aquele programa. Então, aquela ideia de ser interno, de que as agências se frequentam. No ano passado, nós tivemos um evento em Viena sobre avaliação em funding agencies, onde várias pessoas estiveram discutindo e ficou claro que, além da avaliação externa que você tem que contratar externamente, de tempos em tempos, essas agências caminham à Comissão Europeia. A pergunta que eu fiz aqui ao colega da National Science Foundation, na semana passada, tivemos uma reunião com a pessoa responsável, a National Science Foundation tenta hoje avançar em uma avaliação permanente dos impactos dos investimentos que ela faz. E aqui, os métodos que são usados, vocês podem ver que são muitos métodos, desde a bibliometria básica, até dados de monitoramento, entrevistas, ou seja, é quantitativo e qualitativo. Quando é que eu escolho um ou outro? depende, depende do teu objetivo, depende do objeto que você está avaliando, isso precisa de uma certa, a própria avaliação precisa de uma avaliação preliminar para você saber se você vai em uma direção ou outra, se eu vou usar um experimento, um quase experimento, se eu vou fazer uma análise mais qualitativa, etc., vai depender dos seus objetivos. Hoje, isso segue adiante, existe esse programa chamado CYPR, que é um repositório de avaliação de políticas, também sob responsabilidade do pessoal do Manchester Institute of Innovation Research, com coordenação da OCDE e do Banco Mundial, e no qual nós temos uma participação, além do pessoal de Manchester, aqui na América Latina nós estamos responsáveis por juntar as avaliações de políticas nos países latino-americanos, na França e agora entrando em outros países também. A ideia é ter uma rede global, onde avaliações estarão armazenadas numa base de dados que você pode acessar de qualquer lugar. Já existe, já está operando, depois eu posso passar para vocês o link dessa avaliação, chama-se CYPR, e muitos dados, é muito bacana, dá para ver de tudo, métodos usados, objetivos, se aquela avaliação, o resultado dela teve impacto no desenho das políticas, no redesenho dos programas, etc., etc., acho que com isso a gente vai conseguir uma base de informação muito boa sobre o que está acontecendo nesse assunto. Aqui, rapidamente, a experiência que já há alguns anos na FAPESP a gente tem desenvolvido, por iniciativa da diretoria científica, do professor Brito, criamos uma política, a FAPESP tem uma política de avaliação de impactos, com quatro objetivos principais. O primeiro deles é o próprio planejamento dos programas internos, então, uma vez que você chega a avaliar impactos de algum programa, esses resultados da avaliação servem para redesenhar o programa e assim tem sido, aprimorando sempre os programas, as linhas, os instrumentos, em direções que, aparentemente, devem dar maior efetividade para o objetivo daquele programa, daquela linha. O próprio aprendizado da instituição, a instituição aprende muito quando ela vê o resultado dessas avaliações. A accountability, que é a prestação de contas para diferentes stakeholders, então, quando se vai, no caso de São Paulo, à Assembleia Legislativa, que é o nosso congresso estadual, com um argumento de qual é o retorno, como se disse aqui, do investimento feito, eu vou mostrar aqui alguns dados, de cinco, seis para um, ou seja, seis reais para cada real alocado em alguns programas, isso tem um impacto em quantos empregos são criados, o colega mencionou, você é reeleito com esse tipo de informação, com empregos sim, e a gente tem gerado informação acerca de empregos. E, finalmente, o advocacy, que combina com a accountability e traz para a área de ciência e tecnologia uma atenção, e, na verdade, uma linguagem, uma forma de se comunicar com diversos segmentos da sociedade, em que todo mundo entende, entende para que serve isso, no final, a avaliação te traz essa condição de fazer coisas que a maioria das pessoas vão entender, qual é o resultado, qual é o impacto para a sociedade. Existe uma, esses são os eixos lá da política da FAPESP, uma avaliação sistemática, usando dados primários e secundários, qualitativos e quantitativos, de novo, dependendo do caso, sempre procurando um contrafactual, e se não fosse assim, como é que seria? Ou por meio de grupos de controle, ou por meio de comparação com o setor, por exemplo, como um todo. Algum tipo de contrafactual a gente sempre busca, que é para ter a atribuição de causalidade mais bem definida, e eu saber que aquele número de empregos gerado naquele programa se deve ao programa FAPESP, e não a um conjunto de outros eventos que sempre influenciam o resultado, por exemplo, em empresas ou em universidades e centros de pesquisa. Buscando controle de qualidade com grupos que vêm checar, fazer a meta-avaliação, ou seja, avaliar as avaliações que a FAPESP faz, e contratando fora, de tempos em tempos, tem que contratar fora para ver os olhares externos, como é que eles enxergam os impactos do que a FAPESP vem fazendo. Essa é a política. Eu pediria, por favor, Luciano, você pode clicar aqui para a gente dar uma olhadinha. Para quem quiser olhar, essa é a página de avaliação da FAPESP. Essa aqui eu coloquei em inglês, para os nossos colegas que vieram de fora, mas, obviamente, tem em português, se é que vai entrar. Se não entrar, vocês tomem nota e depois a gente pode dar uma olhada. Parece que está entrando. Está aí. Essa é a página da FAPESP, FAPESP.br.avaliação, aqui está em inglês, tem aqui uma diretriz geral, depois você tem manuais que são usados pela National Science Foundation, pelo World Bank, etc., sobre avaliação de CTI ou CDE. Daquele lado direito tem as avaliações que já foram feitas sobre a FAPESP, os programas da FAPESP, e aqui as publicações científicas que foram feitas. Então, tem um conjunto, mais ou menos, 20 artigos já publicados em journals internacionais, importantes, e links para associações que fazem avaliação. Então, é uma página simples, mas que traz um conteúdo, os congressos que devem acontecer esse ano relacionados a isso. Muito bem. Então, essa é a página, quem quiser dar uma olhada, e eu aqui agora entro no terceiro ponto da apresentação, rapidamente, porque nós não temos tempo, mas eu vou mostrar alguns casos de avaliações que nós fizemos dentro e fora da FAPESP, sobre programas da FAPESP, mas também de outros programas em outros países. Podemos, agora sou eu, agora sou eu que cuido aqui. Vamos ver aqui como é que nós estamos de horário, Vitor. para você está bom, mas a maioria já está com fome, então eu não posso demorar muito. Essa primeira aqui, Who Really Takes Advantage of Fiscal Incentives to Innovate in the ICT Sector, o Brasil tem uma legislação de incentivo fiscal na área de tecnologia de informação e comunicação, a maioria de vocês, se não todos, conhece essa legislação, ela vem desde 1991, e agora está sendo desafiada porque existe um painel na Organização Mundial do Comércio, dizendo que o Brasil tem que acabar, possivelmente no próximo ano o Brasil terá que mudar a sua legislação, porque o Brasil já perdeu a disputa neste painel do AMC e perdeu por uma razão que apareceu seis, sete anos atrás quando essa avaliação foi feita. Avaliamos se efetivamente os incentivos fiscais traziam inovação e a resposta foi sim, mas não era exatamente P&D, que estava por trás, tinha também, mas boa parte não era, e quem é que se beneficiava mais, que essa é a pergunta, quem que se beneficiava mais, na verdade, são as grandes companhias que de fato não tinham interesse em fazer P&D no Brasil, mas faziam porque era uma obrigação ligada ao incentivo fiscal. Entretanto, quando se olhava separado por tamanho de empresa e por propriedade do capital, as médias em empresas nacionais, essas sim, essas não só ganhavam a competitividade em preços que o incentivo fiscal lhe dá, como também ganhavam a competitividade tecnológica, porque elas investiam em pesquisa e aquilo era fundamental para elas. Então, veja bem, uma avaliação como essa permite dizer, olha, é uma lei que obriga a se colocar 4% do faturamento das empresas em P&D, só que algumas precisam mais do que outras nisso. E identificar quais são poderia ter aprimorado a política há algum tempo atrás. Evidentemente que naquele momento não houve interesse, porque estávamos todos, digamos, competitivos nessa linha usando a política. Agora vamos ter que procurar um outro caminho. O segundo foi que tipo de pequenas empresas é mais inovadora. Isso aqui foi uma avaliação do programa da FAPESP, que é o similar ao SBIR, dos Estados Unidos, ele foi inspirado no SBIR, é um programa chamado PIP, nós avaliamos 240 empresas, mais ou menos, e o perfil que aparece são empresas, as mais inovadoras, no final, são empresas que eram spin-offs de outras empresas, o pesquisador principal que recebe o grant da FAPESP era sócio, diretor da empresa, eram empresas que não haviam passado por incubação, por mais estranho que isso possa aparecer, e a gente consegue identificar um conjunto de características que diz, olha, aqui eu tenho resultados melhores no investimento em P&D dentro desse programa. Depois nós fizemos uma comparação com os resultados do SBIR nos Estados Unidos, e pasmem, os resultados são muito parecidos. o perfil, o desempenho das empresas no Brasil é muito parecido com o desempenho nos Estados Unidos, exceto por duas coisas, número de patentes e número de licenciamento de patentes, na verdade, volume de capital de risco investido, que lá é muito maior do que aqui, por razões óbvias, e número de licenciamentos de tecnologia, que lá é muito maior do que aqui, também por razões óbvias. Então, por essas duas, esses dois indicadores foram diferentes, todo o resto eram indicadores muito próximos de número de emprego, de faturamento, de tempo de desenvolvimento de tecnologias, entrada no mercado, etc, etc, etc. Foi bem interessante ter feito essa avaliação. Nós estamos lançando agora uma nova rodada de avaliação do PIP, que sai esta semana para mais mil empresas que foram beneficiárias do PIP nos últimos dez anos. Aqui é uma pergunta, nós avaliamos mais de nove mil ex-bolsistas, iniciação científica, mestrado e doutorado, comparando, a ideia era comparar bolsistas que tiveram peer review, ou seja, FAPESP, o sistema FAPESP é peer review, e o sistema nacional e institucional que não é peer review, comparamos bolsistas CAPES e CNPQ versus bolsistas FAPESP, e de fato deu diferenças, aqui houve um grupo de controle, esse grupo de controle, depois eu posso mostrar os dados, mostrou diferenças e mais do dobro de publicação de quem teve o peer review. No longo prazo essa diferença desaparece, mas no curto prazo ela é maior. O que mostra também, olhamos também trajetória profissional, salário dessas pessoas, posições de liderança no mercado, foram mais de 50 indicadores analisados nessa pesquisa. O quarto caso, a ideia é assim, nós financiamos projetos isolados, mas podemos financiar os mesmos projetos sob uma coordenação. Em outras palavras, sob um programa que dê liga, que dê coordenação a esses projetos. E aí comparamos, é o caso da biodiversidade, nós comparamos projetos de biodiversidade sob o programa biota, da FAPESP, comparando com projetos de biodiversidade soltos, na FAPESP também. E os resultados mostraram que há o dobro de produtividade quando está sob um programa, ou seja, a ideia de ter um programa, neste caso, teve efeitos muito positivos sobre os impactos científicos, tecnológicos e também de difusão do conhecimento, de publicização da ciência, que é um dos objetivos do programa biota. Isso daqui foi uma análise de um programa de inovação para pequenos produtores agrícolas no Peru. Nós entrevistamos aqui mais de 900 produtores com um questionário olhando impactos do investimento e inovação e identificou-se o seguinte, no final, fazer uma análise estatística, com todo o perdão aqui de usar o termo, mas fazer uma análise estatística, identificamos três clusters de produtores e esses três clusters mostraram o seguinte, a política não podia ser horizontal para todos, porque eram três categorias de produtores muito diferentes, a começar do tenure, land tenure, a começar da propriedade da terra, alguns absolutamente nenhuma propriedade, um outro grupo com uma propriedade informal e um terceiro grupo com propriedade definitiva e o grau de instrução deles também era diferente, isso nos deu três clusters e, claro, qual é a consequência? Mudar a política, não adianta eu ter um instrumento para coisas tão diferentes, isso provoca uma mudança na política com instrumentos diferentes para três segmentos diferentes com muito mais impacto positivo. Esse último caso é um matching fund, na verdade eu estou chamando de matching fund, não é, é o caso da Embrapi, vocês devem conhecer, a gente fez a avaliação da fase piloto da Embrapi e a Embrapi coloca uma certa quantidade de dinheiro disponível para uma organização de pesquisa, essa organização de pesquisa pública ou privada sem fins lucrativos tem que encontrar uma empresa, fazer uma parceria para desenvolvimento tecnológico e inovação e a empresa coloca a sua parte também, é um terço, um terço, um terço entre essas três partes, hoje em dia não é bem assim e qual foi o resultado? O resultado foi muito positivo do meu ponto de vista assim como Helena há 30 anos aqui avaliando políticas nesse país eu diria que é um dos instrumentos mais inovadores e mais bem sucedidos que foi criado nesses anos todos olhando as políticas e uma razão clara é porque quando um não quer dois não fazem e neste caso o modelo que se implantou exige que os dois queiram, só parte, só começa se todas as partes quiserem fazer e colocarem recursos para isso mas o detalhe que nos pareceu que fez a diferença é que os centros de pesquisa as organizações de pesquisa tiveram que se capacitar do ponto de vista não tecnológico e científico porque isso elas já sabem do ponto de vista organizacional e gerencial a Embrapa exige que haja um upgrade do ponto de vista gerencial organização e organizacional para poder gerenciar projetos junto com empresas e isso fez toda a diferença do nosso ponto de vista aqui eu tenho os dados eu já falei só isso daqui é uma curiosidade além de tudo isso a gente também pode fazer uma análise de custo-benefício é que se falou aqui eu não me lembro se foi o Marco Sintra ou o Davi que comentou do 6 para 1 foi isso Davidovich foi 6 para 1 que você falou pois é isso aqui é uma avaliação do PIP da FAPESP num certo período de tempo e veja só você qual é o resultado para cada real investido 5,98 quase o 6 que você comentou com uma taxa interna de retorno de 45,7% então retorno também a gente pode medir tanto desse ponto de vista estritamente econômico que eu acho que é importante mas não é suficiente e aí tem que se medir tudo o que vem no entorno disso eu estou passando rápido porque esses eram os resultados e estou indo agora para a fase de conclusões conclusões e desafios que a gente encontra primeiro desafio é o cultural falar em avaliação não tem uma pessoa que discorde mas é difícil encontrar alguém que pega e coloca embaixo do braço se leva e implemente todos nós estamos de acordo que precisa ter avaliação agora juntar isso no desenho de uma política e implementar isso e tornar sistemático é um trabalho que raramente acontece então é preciso ter uma questão cultural e não é nem questão de recursos financeiros se estima que entre meio e um por cento do valor do programa deve ser investido em avaliação nós não estamos falando em grandes volumes de recursos mas estamos falando em tomar isso de um ponto de vista definitivo a avaliação como um sistema interno colocar dinheiro recursos para isso olhar sobre diversos pontos de vista as agências de fomento as agências governamentais os policy makers a comunidade científica quando eu fiz a pergunta ao colega da National Science Foundation sobre quais são as maiores dificuldades é que eu imagino que é a disposição dos beneficiários em responder questionários a disposição é baixa em geral nós da academia temos um horror a responder esse tipo de coisa questionários dados etc mas é uma cultura é uma questão sem isso muitas das informações não existem e você não sabe dizer se o teu programa teve um impacto positivo na sociedade ou não é preciso mudar essa cultura as organizações de pesquisa as empresas os accounting office os órgãos de controle é fundamental trabalhar junto com eles nisso também porque estamos falando em grande medida de organizações públicas que são que são vistoriadas que são fiscalizadas por essas agências a questão dos dados vivemos um mundo do Big Data da enorme profusão de fontes de informação a ciência é parte disso quem já entrou numa plataforma Insights ou SciVal Scopus e Web of Science é uma montanha de informação que a gente consegue dali tanta que eu nem sei quanta é nós hoje temos que trabalhar em avaliação com cientistas de dados com Data Science com Social Network Analysis com a própria bibliometria clássica e com uma coisa que está aparecendo hoje importante que é a altimetria aqui tem algumas fontes da altimetria que nos permitem ver diferentes formas de impacto além das citações em journals que mostram que aquele trabalho tem relevância social e muitas vezes dependendo da área do conhecimento saber o número de downloads o número de cliques o número de views que se teve de um artigo é mais importante do que o número de citações depende da área do conhecimento tem áreas do conhecimento em que altimetrics é mais importante do que um Web of Science Citation Index ou um índice H por exemplo o último desafio aqui é o do ciclo completo que é aquilo que eu comentei no início desde o Ex-Ant nas propostas na elaboração de propostas o monitoramento o Ex-Post que é o resultado quando termina o projeto ou o programa e aquilo que a gente chama de Ex-Post facto que é qual o efeito que esse resultado trouxe na sociedade ou seja quais os impactos obtidos isso pode ser feito deve ser feito a FINEP já começou isso a gente teve um trabalho com a FINEP a FAPESP está fazendo isso para a Embrapi houve uma proposta nesse sentido mas confesso a vocês que até agora isto não se implementou em definitivo as ideias estão aí os desenhos estão sendo feitos e é possível a um custo relativamente baixo se não muito baixo por assim dizer implantar esse tipo daqui eu coloquei duas ou três questões para finalizar primeira eu acho que o Brasil tem necessidade a Helena comentou o Brasil o Brasil criou um leque de políticas instrumentos de fontes de financiamento que eu diria que hoje vai quase de A a Z nós temos quase tudo hoje criado nesses últimos 20 anos principalmente tudo talvez o public procurement seja o que tem menos nesse país mas mesmo assim tem tem tudo níveis em volumes diferentes está na hora da gente começar a fazer uma avaliação esse conjunto de instrumentos trouxe os resultados os impactos econômicos e sociais para o Brasil até hoje nós precisamos começar a analisar isso sem ter promovido o crowding out ou seja sem ter deslocado dinheiro das empresas no caso dos investimentos em empresas nós precisamos medir e dá para medir e não é difícil medir essas coisas o BNDES precisa começar a fazer isso de forma mais séria a FINEP tem que fazer isso a FAPESP tem que fazer isso as agências que são responsáveis pelo financiamento precisam começar a mostrar isso porque isso tem um impacto enorme e ousaria dizer isso só vai ajudar a conseguir mais recursos junto a quem decide o orçamento junto a quem decide para onde os recursos públicos vão porque os resultados serão positivos eles serão eu não tenho dúvida de que eles são positivos agora o quanto é a gente hoje fala ou dá exemplos mas não chega com números que são convincentes resposta o simples do not do nós não sabemos qual é o impacto hoje nós somos capazes de criar eu vou chutar desde do final dos anos 90 cerca de 10 políticas de biotecnologia no país cerca de 10 e uma atrás da outra são pilhas de políticas nunca se parou para avaliar qual o impacto que essas políticas tem como é que eu melhoro no próximo passo nós vamos criando tem um voluntarismo que precisa mudar em algum momento em prol da sociedade existe avaliação sistemática sendo implementada como eu disse em alguns casos estão se tentando fazer isso eu acho que com pouco esforço a gente consegue e como fazer então a avaliação entrar na racionale das políticas é o que a gente eu espero estar fazendo aqui hoje eu imagino que esse evento de hoje organizado por vocês pode ser um marco nessa direção era isso que eu tinha para colocar obrigado está aí o link lá para a avaliação da FAPESP obrigado Sérgio eu sei que está todo mundo com fome mas nós temos espaço para algumas perguntas primeiro parabéns ao professor Sérgio pelo trabalho que está sendo feito e especial parabéns para o presidente da FINEF Marco Sinta e para o presidente da academia a avaliação disso é uma coisa pela qual eu vi batalhando há 30 anos e há 30 anos eu não cheguei a muitos lugares é mais um desabafo e dizer que existe um início de trabalho já feito e também uma recomendação à mesa existe o CGE nós temos o CGE lá em Brasília o que se vê são esforços isolados você tem o Sérgio fazendo pela FAPESP eu e o Davi Kupfer tentamos fazer esse levantamento na do BNDES junto tentando juntar os dados de BNDES e FINEP esse trabalho foi abortado no meio do caminho poderia estar pronto e é nessa linha Sérgio você falou de FINEP e BNDES fazendo o trabalho disso o que eu proponho é que se faça um trabalho integrado entre FINEP e BNDES e vários outros fundos de fomento e também uma mensagem à plateia é importantíssimo dar apoio a atual estrutura que está no poder do Ministério de Ciência e Tecnologia no sentido de que se impeça que os fundos setoriais que eu vi nascer debaixo do meu nariz todos os textos e a lei de inovação que esses fundos não venham mais a ser contingenciados isso é um dinheiro que tem não só ele é arrecadado da sociedade das empresas com finalidades específicas e desde que foram criados são violentamente contingenciados e é muito triste a gente ver e eu vi isso de perto porque fui tesoureiro e financeiro da FINEP o que acontece quando você atrasa bolsas quando você não fornece no prazo adequado o dinheiro para pesquisa na primeira fase as pessoas continuam trabalhando de graça na segunda somem os reagentes na terceira as pessoas somem e você não junta nunca mais esse grupo de pessoas e perde tudo aquilo que foi aplicado anteriormente é um desperdício de recursos públicos absolutamente inaceitável num país como o Brasil que é rico mas não é justo socialmente e fora ser o desperdício de recursos é um maximizador de uma política de desrespeito e não talvez de desrespeito mas de que não se dê a devida importância porque o futuro do país está aqui o futuro de qualquer nação depende de ciência tecnologia e inovação e isso os países maduros estão aí para ensinar para a gente a mensagem é essa a minha proposta é que o professor Sérgio que conhece todos os envolvidos Davi Kupfer todo mundo que está metido a gente tentar apurar qual o resultado do investimento público de inovação que isso seja feito de uma forma congelada e conjunta porque até a língua isso eu constatei tentando juntar a BNDES e a BNDES a língua que nós da BNDES falávamos e a língua que o BNDES fala sobre inovação é completamente diferente tanto que a primeira coisa que nós fizemos esse trabalho foi fazer um vocabulário comum que deve estar perdido em algum canto lá do CGE é isso deixo à disposição da mesa para algum comentário eu peço também que as pessoas se apresentem antes de fazer a pergunta porque nem sempre tem a gravação e tem o o pessoal da mesa que nem sempre conhece as pessoas bom dia meu nome é Rodrigo Coelho eu sou da FINEP atualmente na área de operações descentralizadas na verdade eu queria parabenizar os apresentadores e queria me dirigir inicialmente a fala da Helena dizendo que justamente a operação descentralizada vive vive esta visão de integração entre parceiros e instrumentos no nível local na verdade o nosso foco não é meramente financiar nosso foco é funcionar como um ator promotor dos encontros das sinergias entre o sistema local de inovação com isso a gente dá o recurso para um banco para um agente financeiro treina ele e aproxima ele de toda a rede de parceiros locais em todas as etapas do processo desde o fomento onde aproxima das FAPs dos centros tecnológicos até a análise que muitas vezes são pareceristas dessas instituições até o trabalho de acompanhamento e queria dizer o seguinte para efeito impacto e avaliação o ambiente local é um dos mais propícios a dar visibilidade aos resultados do trabalho evidentemente que um polo tecnológico muito forte vai ter interlocutores e defensores no local então esse é o primeiro ponto e queria falar também um pouquinho sobre a questão da avaliação que o Sérgio apresentou ele apresentou um vamos dizer um modelo completo e com base mais técnica científica mas eu queria colocar uma questão que eu acho que às vezes falta que é no último elo do processo na última etapa onde você falta a divulgação dos resultados não é só mostrar o resultado e ele realimentar todo o processo mas eu acho que precisa ter dinheiro também para mostrar à sociedade a diferença que aquilo fez quando o impacto é positivo eu acho que isso precisa ser mais destacado sob pena da gente não conseguir o apoio que a gente precisa porque muitas vezes a gente fica entre nós mesmos a avaliação mesmo que ouça parceiros sociedades e tal ela fica muito técnica e pouco política no bom sentido e o que tem acontecido no nosso sistema público é muito mais ênfase em controle em tribunais de conta TCUs cada vez cada vez mais atividade de controle cada vez menos atividade de resultados de mostrar os resultados então eu complementaria não sei qual a tua opinião uma ênfase também na divulgação do resultado final do trabalho para a sociedade como um todo bom obrigado pelas exposições muito interessantes eu queria perguntar sobre a avaliação que vocês mencionaram um item que a meu ver deveria pertencer também à avaliação que é identificar os gargalos que impedem a inovação isso inclui os marcos legais então você Sérgio mencionou a questão da biotecnologia vários projetos um depois sem uma coordenação de longo prazo o Brasil tem uma oportunidade única de desenvolver uma biotecnologia baseada na sua biodiversidade de fato é 20% da biodiversidade mundial conhecemos dela apenas 5% temos na Guiana francesa pesquisadores franceses que trabalham sobre essa biodiversidade obtém patentes porque eles não estão sujeitos aos marcos legais aos quais nós estamos sujeitos que dificultam enormemente a pesquisa da biodiversidade no Brasil então é um exemplo de um dos obstáculos que dificulta a inovação eu acho que uma consideração desses obstáculos facilitaria também o planejamento para o futuro identificar os gargalos mas que a meu ver aqui no Brasil incluem também os marcos legais que dificultam a interação entre a universidade e a empresa e dificultam pesquisas como por exemplo a pesquisa de biodiversidade eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa parte digamos de avaliação não é avaliação dos projetos mas é uma identificação dos obstáculos que impedem esse desenvolvimento traz depois o beirão infelizmente eu vou ter que encerrar também com a pergunta do beirão para os nossos que fazem parte da mesa que puderem responder e vocês não morreram de fome boa tarde eu sou a professora Renata professora de propriedade intelectual empreendedorismo e inovação alô eu sou a professora Renata professora de propriedade intelectual empreendedorismo e inovação da UESO para a área biológica e eu acho que o professor Sérgio falou e eu queria que ele falasse um pouco mais e a experiência da professora Helena nas questões da América Latina que eu acho que um dos grandes gargalos é a falta da gestão da inovação dentro das políticas de inovação a gente na verdade quer que o professor faça a pesquisa que ele deposite a patente que ele vai gerenciar que talvez a gente tenha os problemas dos NIT que a lei de inovação veio a nova lei de inovação veio um pouco para dar essa independência dos NIT mas ainda acho que dentro falta uma uma instituição maior para a gestão da inovação e aí queria que vocês falassem um pouco mais sobre meu nome é Paulo Beirão sou diretor da FATEMIG sou professor também de bioquímica vou dar uma diversidade aqui a questão é a seguinte tudo bem a questão da avaliação de programas eu vou me referir agora a avaliação de projetos dentro de programas ações individuais até que ponto quer dizer como que a gente lida com o fracasso como é que a gente lida com aquele aquela ação de arriscada que não deu certo a gente tem uma tendência a penalizar e até criminalizar em algumas situações alguém falou aí dos órgãos de controle isso pode ser um estímulo quer dizer um desestímulo à inovação a inovação a pesquisa e tudo se você consegue prever o futuro então não é a pesquisa ou não é a inovação isso então dentro do programa tem que estar prevista a possibilidade de termos ações que não não vão dar certo mas a minha questão é assim como se lida com o fracasso principalmente diante desse quadro aí de penalização das coisas que não dão certo queria fazer uma pergunta muito rápida professora Helena eu ouvi com muito interesse as suas observações professora sobre a questão do uso de tecnologia importada dessa grande dependência em termos de transferência de tecnologia e de conhecimentos e assim por diante eu queria dizer o seguinte algumas décadas atrás a minha tese de doutorado foi exatamente nesse tema eu fiz um estudo sobre inovação tecnológica na época chamava-se progresso tecnológico na pecuária leiteira e o título da tese eu acabei chamando de modernização ineficiente quer dizer a importação daquela tecnologia se apesar de ter sido feita e ter sido aplicada estimulada por programas governamentais na minha avaliação foi uma avaliação econométrica ela se mostrou bastante ineficiente agora a pergunta que eu faço é a seguinte nós vimos aqui o National Science Foundation deixa eu dizer que tem um orçamento de 7,5 bilhões de dólares por ano o Health Institute tem 35 bilhões de dólares por ano de orçamento e o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia tem 1 bilhão de dólares de orçamento quer dizer como fugir deste impacto avassalador em termos de produção de conhecimento e como tentar ajustar esse conhecimento às nossas peculiaridades com as limitações que nos são impostas essa globalização hoje praticamente impede qualquer tentativa de geração de caminhos próprios que são dificuldades por isso eu queria ouvir o seu comentário com relação a isso como lidar com essa diferença com essa assimetria gigantesca que nos assola só um breve comentário Marcelo Morales diretor do CNPT eu só queria complementar como que os núcleos de síntese eles se enquadram no processo de avaliação porque a gente está falando de núcleos de síntese centro de síntese porque aí nós avaliaríamos o impacto dos projetos dentro dos programas propriamente deles a gente está fazendo em colaboração com a FAPESP o CNPT e a CAPES o primeiro núcleo de síntese nacional em colaboração com a FAPESP e a CAPES vai ser o primeiro núcleo de síntese na América Latina isso é de extrema importância porque é um grupo de estudo que se debruça sobre um certo programa para avaliar os impactos dos projetos e mensurar a todos os impactos econômicos ambientais e assim por diante nós estamos fazendo primeiro em biodiversidade eu acho que a garantia de um núcleo de síntese é que vai garantir o impacto dos projetos cumprimento meu colega pela apresentação vou começar por Rodrigo Rodrigo você acho que você falou tudo inclusive na apresentação do professor Fred Gault ele colocou a visão sistêmica o sistema de inovação e ali tem não só os atores econômicos a cadeia produtiva mas também aqueles atores da infraestrutura do conhecimento e principalmente vocês os atores que regulam que financiam que apoiam a inovação vocês e você pela sua fala você está mostrando como é que a FINEP atua muito bem dentro desse sistema tem também ainda o outro subsistema que a gente chama de representação que é industrial que é sociedade civil territorial etc e tal mas eu acho que então eu só tenho a cumprimentar você eu te conheço já há alguns anos também por isso o Luiz colocou a questão do gargalo da inovação é tudo que a gente faz é perguntar qual é o gargalo da inovação mas a gente está indo para as estruturas produtivas porque a inovação é aquilo que é utilizado pela estrutura produtiva não é eu não estou falando de uma avaliação do programa de ciência e tecnologia como um todo é sim das políticas de inovação você tem razão tem uma série de gargalos que são do quadro normativo regulatório você está mencionando um caso primeiro eu queria te dizer o seguinte é muito difícil o Sérgio mostrou isso muito bem ele falou que a disposição é baixa a gente está falando de uma coisa que muita gente não sabe muito bem o que é inovação você vai perguntar o que é inovação para o empresário principalmente os pequenos espalhados pelo território brasileiro que a gente faz questão e eles olham para a gente como se a gente estivesse em outro mundo um ET porque a gente não pode desconsiderar a realidade eles estão lutando para sobreviver por mais que a gente decodifique diga que é que aquilo é importante para o desenvolvimento na verdade alguns de nós eu sou uma economista da inovação acha que esse é o motor do desenvolvimento e você decodifica e mostra de uma forma que ele compreenda a importância daquilo ele continua sem entender a luta pela sobrevivência é muito grave mas o que a gente pegou mais e o Sérgio falou nisso também a questão da compra pública o procurement que não só compra pública mas a compra orientada pelo setor público porque não necessariamente precisa ser o órgão público a comprar mas pode orientar alguém que compre e eu vou fazer um parênteses porque eu acho que essa é uma das principais políticas para a inovação e para a produção melhor do que você dar dinheiro para alguém se capacitar para produzir ou inovar x, y, z é você dizer se você fizer eu adquiro eu garanto que eu compro isto foi considerado por quase todos como a melhor política possível é lógico que precisa do primeiro passo mas essa segunda é a decisiva e a gente tem uma série de regulamentações que impede a compra pública eu botei foco aí já avançando um pouquinho para para as outras duas perguntas que uma teve a ver com avaliação de projetos e como lidar com os casos de fracasso e tem a Renata também a questão da gestão da inovação e a pergunta do presidente da FINEP sobre a modernização ineficiente o que podemos fazer bom a gestão da inovação é uma questão que também aparece e às vezes é muito criticada eu me lembro até de uma colega do banco que dizia olha esse foco em gestão acaba a gente esquecendo o essencial para onde a gente está indo e de novo uma das maiores críticas que o BNDES recebe nos programas de avaliação que faz é porque o que nos é o que é cobrado ao banco é a questão financeira e a gente também tem eu me lembro do Enio Cardotti reclamando que as pessoas não queriam visitar o museu lá que ele criou o Musa mas queria saber se os porque é isso que nos é cobrado isso é que é cobrado no Brasil estou falando nós ministério vários agências várias e a colega dizia olha cuidado com essa ênfase a gestão porque se você está indo para um precipício é melhor você ir bem devagarzinho para ter ideia de como desabar de lá de cima Beirão eu acho que a avaliação de projetos e lidar com fracasso eu acho que a experiência mais extraordinária que eu já participei de avaliação de projetos não estou falando de política que é o que a gente tentou fazer aqui e o Sérgio mostrou tem uma série de instrumentais que permite você avaliar bolsas concedidas que são inúmeras então não dá para fazer isso mas de projetos o BNDES reuniu acho que os beneficiários de apoio sete casos de beneficiários de apoio o BNDES sempre faz com parceria com alguém no caso eram órgãos dos estados sete e que levaram os apoiados os intermediários dos estados etc e tal e eles fizeram a apresentação do que eles queriam foi riquíssimo não custou nada ficou baratíssimo quer dizer pagaram a passagem de alguns e chamaram não só os superiores acima do BNDES os ministros etc e tal quem quisesse participar mas os agentes todos ali os agentes irmãs e os externos que eram a academia mas não era qualquer academia professores doutores especialistas em políticas de avaliação foi riquíssimo porque ao expor os casos seus fracassos seus caminhos suas soluções um mostrava para o outro formas de resolver de superar barreiras de superar fracasso foi muito rico o processo de aprendizado foi intenso para todos nós que participamos e eu acho que aí sim eu acho que não são alternativas são coisas que você pode fazer em escalas diferenciadas mas foi riquíssimo em termos do que eu acho que devia ser uma política de avaliação porque todos aprenderam inclusive os apoiados um com o outro ensinavam como e aí o pessoal que sabe as barreiras os entraves também do financiamento das leis das regras das normas todo mundo se ajudando o negócio foi fabuloso foi fabuloso eu acho que também a gente não deve desconsiderar essa possibilidade agora a pergunta mais difícil de todas o que a gente pode fazer olha a sugestão eu acho que a gente de uma forma integrada e o máximo democrática possível aí de novo eu estou usando a experiência do BNDESC que é mais recente de operação que eu tenho além do CNPq do meu ministério de origem mas primeiro democratizar democratizar é muito importante e ali eles criaram por exemplo com o fundo Amazônia um comitê de orientação desse fundo que eles chamam todos os ministérios envolvidos a coordenação desse comitê é do de meio ambiente ministério do meio ambiente mas tem outros 12 são três camadas depois todos os estados da Amazônia legal no caso e depois representantes da sociedade civil inclusive o Enio representava a SBPC lá dentro o Enio Tandote mas tinha representação dos agricultores dos ING representações sociais essa coisa as políticas era difícil chegar e eles conseguiram porque isso também exige prática eu acho que a modernização e a democratização do Estado é o que pode garantir não só o desenho de alimentos educação pública saúde pública a gente vai resolver uma dívida histórica que temos e tenho certeza que vai descortinar uma série de oportunidades para desenvolvimento produtivo e inovativo que não vai ser em partes do Brasil vai estar no Brasil inteiro porque isso existe no país todo sem esquecer da cultura que a gente chama também de serviço público essencial reafirmação de identidades etc e tal nós estamos no Rio de Janeiro se quiser teremos o maior prazer de conversarmos um pouco mais sobre isso mas muito obrigado pela difícil muito difícil pergunta eu vou tá tá funcionando sim vou responder também em bloco aqui a avaliação ela serve para identificar os gargalos porque justamente quando se avalia por exemplo se um programa uma política coloca o objetivo de querer vou dar o exemplo do biota você mencionou a biodiversidade o biota tem três objetivos principais conservação taxonomia e uso sustentável que é levar produtos não é desenvolver produtos a partir da biodiversidade os dois primeiros eixos se desenvolveram muito bem na avaliação que foi feita o terceiro eixo que é o eixo da inovação ele é o que menos se desenvolveu e aí identificando as razões pelas quais aquilo não ia adiante uma delas é porque se tratava de grupos de pesquisa eram pesquisadores não eram empreendedores que estavam ali então não é preciso que ou o programa se transforma muda seus objetivos ou o instrumento passa a exigir que nos projetos haja o componente empreendedor coisa que de onde nada se espera neste caso não vem nada mesmo então se você não coloca isso como instrumento só diz lá se anuncia eu quero que tenha produtos inovadores da biodiversidade mas os instrumentos simplesmente não levam aquilo então vai cobrar do pesquisador uma coisa que ele não é capaz de lidar mas o gargalo ele justamente ele é ele é identificado dessas dezenas de programas que políticas que a gente acabou avaliando ficou muito claro e o objetivo um dos objetivos é esse como é que eu melhoro depois o programa política a partir da avaliação ela vai me dar informações e subsídios que me permitem aprimorar ou abandonar aprimorar ajustar melhorar ou criar uma outra porque aquela não dá conta eu acho que esse é uma das principais contribuições e a forma como se comunica pegando aqui a questão acho que foi o Rodrigo que falou da comunicação absolutamente central nós vivemos num momento em que é preciso ampliar a questão da divulgação da ciência você sabe disso aqui na ABC é um ponto sumamente importante quando a Embrapa fez o trabalho deles de criar um balanço social que já está eu vou chutar algo em torno como 20 anos em que todos os anos eles publicam o balanço dizendo quais são os benefícios para a sociedade hoje você encontra na maior parte da população as pessoas sabem o que é a Embrapa e sabem da importância que ela tem esse processo de comunicação profissionalizar a comunicação dentro dos meios científicos é absolutamente central nós hoje ainda temos uma lógica muito pouco desenvolvida de que precisamos comunicar melhor nós nos comunicamos entre nós via publicação via congresso etc mas não não comunicamos para a sociedade isso cria uma barreira difícil de ser de ser rompida e um dos gargalos que costuma aparecer Renata é justamente o da gestão da inovação para mim o ponto chave do sucesso que me parece ser o caso da Embrapi que eu acho que é o instrumento mais inovador que nós produzimos nos últimos 20 anos aqui no Brasil é justamente focar no tema da gestão da inovação principalmente dentro das organizações de pesquisa porque elas não tinham esse hábito não tinham essas diretrizes não tinham competências e capacidades específicas para isso me refiro a maioria é lógico que há exceções e há aquelas que têm e elas agora precisam começar a desenvolver isso de uma forma maior e esse gargalo é um gargalo que me parece central para criar essa ligação mais forte e efetiva entre pesquisa e inovação e o fracasso quando a gente fala Beirão de multidimensionalidade é justamente porque não há fracasso em projetos científicos do nosso ponto de vista quando a gente avalia o projeto mesmo de inovação porque se trata de algo novo que a gente não sabe se vai dar certo não há o fracasso o que há é a coisa ter dado o resultado que se esperava ou não e quando você aborda a avaliação por meio de diferentes perspectivas primeiro sempre haverá uma capacitação e é preciso saber se essa capacitação depois ela tem outros desdobramentos capazes de gerar outras coisas é assim que a ciência evolui é assim que o conhecimento prospera então nunca nem nos projetos nem nos programas ou nas políticas o termo fracasso aparece como digamos entre aspas um indicador ele é o conjunto dos indicadores que me permite dizer em que estágio está se aquela política aquele programa ou aquele projeto alcançou ou não o seu objetivo até porque a gente avaliação de projetos na nossa área é feita ainda no modelo peer review no ad hoc é diferente um pouco da avaliação de impactos que aí é o conjunto é o agregado que se está avaliando eu acho que Marcelo o assunto da simetria é um assunto imenso presidente e acho que a Helena já respondeu depois agora no almoço a gente pode conversar um pouco mais eu tenho bastante opinião sobre isso e não quero tomar muito tempo Marcelo o núcleo de síntese me desculpe a ignorância nós estamos falando de síntese de que tipo eu vou dar um exemplo são grupos de pesquisadores que se reúnem para fazer a síntese daquele conhecimento daquele projeto ok então por exemplo o PELD projetos ecológicos de longa duração que nós vamos iniciar agora a síntese do conhecimento de alguns assuntos por exemplo o manejo do fogo o manejo da água então esses pesquisadores se reúnem e fazem a avaliação dos impactos dos resultados daquele projeto para a sociedade e para ser transformado em políticas públicas então é um grupo de estudo que se debruça sobre o assunto para extrair de forma adequada a síntese daquele conhecimento específico essa é uma das etapas não só etapa mas é um dos procedimentos mais fundamentais sempre que se vai avaliar impacto é preciso reunir diferentes stakeholders especialistas e não especialistas atingidos e não atingidos que é mais ou menos esse modelo todo o trabalho de avaliação de impacto ele eu diria para vocês 50% do tempo é definindo exatamente o que e como será avaliado com que métodos e deixando os stakeholders falar e para que a hora que você vai a campo tomar os dados e analisar os dados você já tem o respaldo da validação necessária para fazer isso e não se se não se chega no final apresenta um resultado do pessoal ele fala bem mas não era bem isso que eu estava querendo mas está certo obrigado antes que de imediato a gente encerra porque está todo mundo com fome obrigado 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 obrigado